Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é o que se passa na mente dessa pessoa em relação a você? O que se passa na cabeça dessa pessoa? Vamos descobrir? O que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, quero agradecer a todo mundo que está deixando o seu like, todo mundo que está contribuindo com o crescimento do canal, tá bom pessoal? O que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você? O que será? Lembrando a vocês da consulta, da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar um horário, tá pessoal? Isso que é o mais legal. Também temos a chamada, a consulta por videochamada, com duração de 30 minutos, tá? Aonde você pode perguntar o que você quiser, é bem legal. Quem fez a consulta gosta bastante, tá bom? Então, quero lembrar a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá pessoal? Muitos resultados comprovados aí, tá? É bem legal. Bom, o que se passa na mente da pessoa que você gosta em relação a você? Vamos descobrir juntinhos? Montinho 1, a pedrinha branca, montinho 2, a pedrinha marrom, montinho 3, a pedrinha azul. Bom, mentaliza a opção que você mais se identificar, entendeu? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar seguimento para que o vídeo não fique extenso, ok? Simples assim. Vamos para a opção número 1, a pedrinha branca. O que se passa na mente da pessoa que você gosta em relação a você? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Eu agradeço ao Universo por mais esse momento. E desejo a vocês felicidade, prosperidade. Que vocês consigam tudo o que você deseja. Tudo o que vocês desejarem que possa se materializar na sua vida, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Para quem escolheu a opção número 1, o que se passa na cabeça dessa pessoa em relação a você? Olha, essa pessoa é uma pessoa que tem muitos sentimentos por você, tá? E o desejo dela é expressar mais o sentimento dela por você, entendeu? Isso é o que passa na mente dessa pessoa. O desejo dela, na cabeça dela, ela tem muita paixão e ela gostaria de demonstrar mais. Ela sabe que ela tem que demonstrar mais. Por quê? Essa pessoa, o desejo dela é renovar as coisas entre vocês, tá? É uma pessoa que quer colher os frutos e quer ter oportunidade de crescimento ao seu lado. Pela roda da fortuna, eu posso falar pra você com muita certeza que essa pessoa quer trazer uma mudança. Ela pensa em ter uma mudança na vida dela, trazer uma mudança pra essa relação. Eu vejo ela querendo se movimentar pra ter uma evolução nessa situação com você. Eu vejo que vocês, essa pessoa já tem o entendimento que você é alguma coisa relacionada ao destino dela. Por quê? A química é muito grande entre vocês, tá? E provavelmente isso possa se tratar de um relacionamento kármico. Essa pessoa pensa muito em você, deseja muito você. E hoje, hoje o desejo dela é fazer uma viagem pra chegar até você, pra poder se declarar. É te mandar uma mensagem de longa distância. É demonstrar o desejo que ela tem por você. É demonstrar o amor, entendeu? Essa pessoa está muito apaixonada por você. Tem amor aqui, gente. E o desejo dela é sentar e conversar com você, entendeu? Ela vai agitar com uma certa imaturidade, movida por esse desejo que está na mente dela. Vai vir até você, vai falar o que ela pensa, vai falar o que ela acha, vai se declarar pra você. Porque existe amor aqui. Essa pessoa se afastou de você sentindo amor, tá? Essa pessoa tem amor por você. E hoje, isso tudo deixa ela muito em conflito. Por quê? Porque uma hora ela não te quis, agora ela te quer, te deseja. E ela não sabe como você vai corresponder isso a ela, entendeu? Então tudo isso está na mente dela. Por isso que eu vejo aqui ela tentando trazer uma transformação pra poder te oferecer uma estabilidade, uma superação de todos os problemas que vocês possam ter passado. E com isso, iniciar um novo relacionamento com você. Retomar a relação. Esse é o desejo dela. E vejo ela trazendo notícias de mensagem, e trazendo uma estabilidade maior pra vocês, tá bom? Isso aqui, gente, é pra maioria das pessoas. Essa pessoa está pensando, sim, em vocês dois. E está com mais clareza mental. Onde ela deseja retornar pra sua vida, mas trazendo uma estabilidade, tá? É assim que ela pensa em relação a você. Aqui é energia pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Opção 2, a pedrinha marrom. O que se passa na cabeça dessa pessoa que você gosta em relação a você aqui, do montinho número 2, tá? Vamos descobrir juntinhos aqui. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa pra cá. Pra quem escolheu a opção 2, essa pessoa é uma pessoa que pensa em você com amor, pensa em uma aliança novamente com você, pensa em se declarar pra você movida pelo amor que ela sente, tá? Essa pessoa se encontra com o coração curado, por isso ela quer um recomeço pra maioria das energias que aqui estão. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer ter vitórias e triunfos ao seu lado e quer trazer notícias favoráveis. Por quê? Porque descobriu que te ama, quer um compromisso sério com você, quer uma reconciliação para ter um noivado, um casamento ou até morar juntos. Essa pessoa aqui, você pra essa pessoa é muito importante e ela está pensando com arrependimento, entendeu? em relação a você. Tem amor, tem arrependimento. Por quê? Provavelmente se tratava de um triângulo amoroso onde você pediu pra essa pessoa tomar uma decisão e ela não quis tomar. Hoje ela se arrepende, por isso que ela vai tentar lutar por esse amor novamente. Porque o sentimento dela por você só cresce, tá? Vejo ela te procurando pra ter uma conversa, pra botar tudo a limpo. Ela te vigia, vai te procurar e não demora. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa já está pensando na possibilidade de te dar uma chance. Por que isso? Por que isso? Porque essa pessoa, ela quer realmente novos caminhos na vida dela. Ela quer novas oportunidades, porque ela quer vivenciar o amor com maior plenitude. Por isso, ela é sempre uma pessoa muito verdadeira. Eu vejo que houve uma finalização aqui na vida dessa pessoa, mas ela realmente vai renascer. Aonde essa pessoa vai conseguir, sim, ter momentos favoráveis na vida dela, pra ela poder realmente vivenciar um grande amor. Porque ela merece, ela é merecedora. O pensamento dela é esse. Pra você que está acabando de conhecer essa pessoa, e você é a pessoa que ela está escolhendo pra dar uma oportunidade. Porque essa amizade pode virar amor, ela vem crescendo, tá? E essa pessoa vai se declarar pra você. Ela vai sentar, vai falar pra você o desejo dela. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços e trabalhos. Especialidade na hora amorosa. Opção 3, a pedrinha azul, pessoal. Se essa pessoa, como essa pessoa pensa em você? O que se passa na cabeça dela? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, ok, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Opção 3, hein? O que se passa na mente dessa pessoa relacionada a você? Bom, o que se passa na mente dessa pessoa relacionada a você? É uma rápida evolução da situação e uma mudança positiva. Ela quer trazer uma mudança positiva no relacionamento de vocês. Porque aqui existe uma paixão muito, muito forte, aonde essa pessoa quer ter alegrias ao seu lado novamente. Quer trazer uma harmonia entre vocês. Essa pessoa, vejo aqui, que essa pessoa acredita que o momento é esse, de ter possibilidade de voltar para a sua vida com muito amor. Ela vai se jogar imaturamente, sem pensar, porque tem sentimento por você. Vai agir feito louca, vai se jogar mesmo, vai se aventurar. Não está nem para nada, só que é uma nova oportunidade. Vejo ela estudando o relacionamento de vocês e tendo esperança e se dedicando para voltar na sua vida com mais honestidade, com mais clareza. Vejo essa pessoa aqui, longe de você, se sentindo abandonada, se sentindo triste, porque ela tem muitos sentimentos por você e você está na mente dessa pessoa. Para quem nunca teve nada, essa pessoa aqui está olhando você de uma forma diferente, aonde ela está tendo muita confiança e quer ter uma oportunidade com você, porque ela está se apaixonando e ela acredita que você possa trazer uma estabilidade para ela emocional. Aonde eu vejo também essa pessoa querendo ter momentos favoráveis com você e gostando de estar no seu caminho. Vejo que ela vai te dar uma oportunidade, não vai pensar muito, não vai vir querendo realmente um relacionamento sério, porém ela vai se apegar a você, porque você é uma pessoa diferente das outras que ela já teve. Uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira e isso vai prender muito essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa aqui já passou por bastante tristezas e ela estava se sentindo abandonada, tá bom? E ela vai despertar um sentimento maior por você. Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.